Olá pra você que nos acompanha no podcast da Santê. A gente tá sempre falando sobre tratamentos odontológicos, sobre implantes dentários, alinhadores invisíveis, lentes de contato. E esse vai ser o tema do podcast de hoje. Mas antes, quero te informar onde a gente tá localizado. A clínica dental Santê fica na Avenida Bernardo Vieira de Mello, próximo ao Shopping Guararapes, também próximo à Praia de Piedade. Se você tiver alguma dúvida, manda para as nossas redes sociais. A gente vai trazer aqui na bancada do podcast da Santê. E se você quiser marcar sua consulta, tenha uma conversa mais íntima com a doutora Juliana pra falar sobre o seu tratamento, sobre a sua dor, sobre a sua saúde bucal, você marca sua consulta, ela vai te atender aqui no consultório dela e vai te passar o melhor tratamento. Pra o que você tem, vai te encaminhar para os nossos especialistas aqui da clínica dental Santê com os melhores equipamentos. Mas sem muita demora, vamos falar sobre o que interessa. Está começando o podcast Santê, dicas para uma boa saúde bucal, com apresentação de Guilherme Camilo e doutora Juliana Leite e convidados. Bom, doutora, muita gente tem essa dúvida em relação às lentes de contato e foi uma dúvida que mandaram pra gente no direct. E é em relação à anestesia nas lentes de contato. Muita gente sabe que precisa colocar a lente entre a gengiva, né? Vai sempre juntar nos dentes e ela encosta na gengiva. Por encostar na gengiva, precisa de algum tipo de anestesia pra fazer o procedimento de lentes de contato? Olá, gente. Então, a lente de contato, né? Existe uma série de etapas pra gente fazer a lente de contato. Então, desde o preparo, né? Quando a gente vai fazer aquele preparo, tirar um pouquinho da camada superficial do dente, né? A etapa de moldagem, onde a gente precisa expor realmente esse preparo que a gente fez pra justamente ela ficar bem encaixadinha na gengiva. Então, dependendo da etapa, se o paciente tiver sensibilidade, a gente vai dar anestesia. Então, não se preocupe que, assim, a maioria dos casos não precisa. O paciente não sente, tá? Porque é muito superficial essa etapa que a gente mexe do dente. Mas, caso você tenha mais sensibilidade, você sinta até que tem no seu dia a dia, mesmo sem mexer, né? Tem gente que tem mais sensibilidade a frio, a tudo, né? No dia a dia. Então, não se preocupe que a gente pode sim, vai dar anestesia, vai estar aqui, né? Com todo o controle na hora da situação e vai dar anestesia pra lente de contato. Mas, no geral, geralmente não precisa. Bom, chegamos ao final de mais um episódio do podcast da Santê. Lembrando que, se você quiser fazer o tratamento, se você tiver algum tipo de sensibilidade, vai necessitar da anestesia, mas, normalmente, não precisa, né? É isso, doutora? Isso. Então, te espero no próximo episódio. A gente vai falar sobre implantes dentários, sobre alinhadores invisíveis, fala sobre lente de contato, como você viu hoje. E, se você tiver algum tipo de tratamento que queira saber e que a gente não trouxe aqui no podcast da Santê, que você pode mandar nas nossas redes sociais, mandar nos comentários aqui do nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e enviar pra o seu amigo. A gente tá chegando ao final, mas, antes, quero te dizer onde a gente tá localizado, que é na Avenida Bernardo Vieira de Mello, próximo ao Shopping Guararapes, também próximo à Praia de Piedade. Então, marca a tua consulta, vem aqui conversar com a doutora Juliana, que ela vai te encaminhar para os especialistas da Clínica Dental Santê, que tem os melhores equipamentos. Até o próximo episódio e tchau, tchau! Tchau!